Negras tormentas agitam os ares, nuvens escuras não nos deixam ver, e ainda que nos esparem a dor e a morte, contra o inimigo nos chama o... Vivendo no início da Revolução Industrial, Godwin tem a mesma atitude de espanto que H. G. Veuss teria no início da Revolução Tecnológica, atrevendo-se até a sugerir que a ciência poderia vir a descobrir o segredo de imortalidade. Apesar da insuspeita com que encarava a cooperação, Godwin não imagina os homens liberados vivendo isolados uns dos outros, cheios de suspeitas mútuas. Pelo contrário, imagina a possibilidade de especialização nos vários ofícios, o que levaria o homem a seguir a profissão para a qual tivesse maiores aptidões a distribuir o excesso de sua produção entre quem dela necessitasse, e recebendo as sobras do que seus vizinhos tivessem feito, sempre com base na distribuição espontânea, jamais na troca. É evidente que, apesar de suas especulações sobre o futuro da máquina, a sociedade ideal de Godwin baseava-se numa economia de artesanato e de cultivo da terra. Mas, acima de tudo, a comunicação entre os homens continua sendo necessária, como uma forma de promover amadurecimento do raciocínio e o desenvolvimento do caráter através de conversas francas e de trocas de ideias. Esse tipo de relacionamento exclui, naturalmente, ligações pessoais possessivas e é por essa razão que Godwin fez sua célebre condenação ao casamento, que pretende dar permanência a uma escolha feita no passado sendo, além disso, a pior forma de propriedade. Homens e mulheres viverão como iguais, num clima de amizade, e a propagação da espécie será regida pela ditames da razão e do dever. Quanto às crianças, elas também deverão se libertar do domínio de pais e professores. Nenhum ser humano aprenderá nada, a menos que o deseje e que tenha alguma ideia a respeito de sua utilidade e valor. Godwin não chegou a deixar qualquer movimento de protesto organizado que pudesse ser de alguma forma relacionado com aquele que surgiu em 1860, a partir da semente lançada por Proudhon. Logo depois de sua publicação, Justiça Política teve grande sucesso durante alguns anos, até que o céu político se encheu de nuvens, provocadas pela guerra entre a Inglaterra e a França revolucionária. O ano em que o breve e romântico casamento de Godwin com Mary Wollstonecraft chegou ao fim, 1797, marcou um momento decisivo. O sucesso popular de Justiça Política acabou, de forma colerige, Vurdsvort e Souttei, todos eles partidários Godwin nos bons tempos, reconsideraram rapidamente a sua fugaz adesão às ideias contidas na Justiça Política e não merecem mais do que uma simples menção na história do anarquismo. Os círculos operários que haviam economizado os seus três pence para comprar exemplares de Justiça Política e discuti-la desapareceram com o que restava do movimento radical nos dias sombrios do fim do século. O próprio Godwin, manchado por calúnias, reduzido à condição de devedor pelo resto de sua vida e escrevendo quase que exclusivamente para sobreviver, manteve suas ideias com exemplar integridade, apoiado pela consideração e apreço de homens como Aslitch, Lamb e Coleridge, que o abandonara como discípulo mas voltara como amigo. E embora tivesse revisado Justiça Política duas vezes para novas edições, Godwin jamais retirou ou amenizou as conclusões anarquistas a que havia chegado na primeira edição, apesar das acusações sensacionalistas que lhe foram feitas por escritores como o de Kinsey. Esse é o esboço do plano de Godwin de um mundo de universal benevolência, em cuja direção a Justiça avança e que cabe a cada homem esclarecido promover através de seus ensinamentos. Justiça Política finaliza num tom de majestosa retórica e serena confiança no poder da razão. Nele, como disse Sir Alexander Grau e Godwin resume, como nenhum outro, a síntese e a essência do anarquismo e, ao fazê-lo, concretiza toda uma tradição. E, o que é mais surpreendente, o faz num tom profético. Justiça Política permaneceu como um trabalho isolado durante meio século. O próprio Godwin não voltou a escrever nada parecido, embora sua primeira novela, Caleb Williams, uma história de perseguição quase kafkiana, na qual um homem inocente é perseguido por todas as forças hostis da sociedade, pudesse ser considerada uma parábola anarquista. Mas após a publicação de Caleb Williams, em 1794, seu autor começou a mergulhar nas sombras da Rua Gruber, e seus romances posteriores, suas minuciosas biografias e peças teatrais medíocres, que ele teimosamente considerava o melhor de sua obra, pertencem à história da literatura menor da Inglaterra. Na verdade, não foi durante aqueles anos, em que gozou de popularidade exaltada e doentia, como tão apropriadamente a descreveu Aslitt, que Godwin exerceu maior influência, mas sim no período em que sua reputação havia descido ao nível mais baixo. Em 1811, Shelley descobriu, com grande surpresa, que o autor de justiça política ainda estava vivo. Seguiu-se uma amizade marcada não apenas por uma série de acontecimentos sensacionais, como a fuga de Shelley com a filha de Godwin e os incessantes pedidos de empréstimo que Godwin fazia a Shelley, como pela consolidação de um traço godwiniano nos versos do poeta, que mesmo o platonismo da sua fase final jamais conseguiu apagar totalmente. Pelo menos em um nível, queimado, The Revolt of Islam e Prometheus um bonde são transmutações, inverso, das ideias expostas em justiça política, e mesmo elas não poderia ser o que é sem a influência de Godwin. Outros escritores, principalmente H. N. Brailsford e Frankleia, investigaram a dívida intelectual do poeta para com o filósofo, concluindo ser ela mais do que suficiente para cancelar a dívida econômica do filósofo para com o poeta. Basta dizer que foi através do Godwinismo de Shelley que o anarquismo figurou pela primeira vez como tema da literatura mundial. E, embora talvez Shelley seja obrigado a ceder a Tolstói a honra de ser o maior dos escritores anarquistas, ele permanece como o maior dos poetas anarquistas. Godwin exerceu uma influência bem menos óbvia sobre o movimento trabalhista inglês. É provável que muitos dos operários que haviam lido Justiça Política em 1790 tivessem continuado a admirar Godwin no fundo de seus corações, enquanto pelo menos três dos mais influentes entre os primeiros socialistas foram influenciados por Godwin, então nos seus últimos anos de vida. Um deles foi Robert Oven, que o conhecia pessoalmente. Oven não era anarquista, mas absorveu as desconfianças que Godwin sentia pelos movimentos políticos e através dele que o elemento libertário foi transmitido aos primeiros sindicatos classistas e principalmente à união de sindicatos. Francis Plays, outro lutador dedicado à causa do direito dos operários se unirem numa associação, foi também discípulo de Godwin e, num determinado momento, assumiu a ingrata tarefa de tentar desenredar seus problemas financeiros. William Thompson, um dos primeiros economistas socialistas, desenvolveu suas teorias da propriedade baseando-se, em grande parte, no livro Oitavo da Justiça Política. Pode ter sido através dele que certamente influenciou as teorias econômicas de Karl Marx, que aquele frágil fantasma anarquista conhecido como a decadência do Estado chegou para assombrar a imaginação daquele que foi o mais autoritário de todos os socialistas. Quando o socialismo inglês ressuscitou durante a década de 1880, ele assumiu um tom singularmente libertário, e ecos de Godwin podiam ser percebidos nas obras de muitos de seus principais expoentes. As notícias de nenhum lugar, de Morris, parecem uma adaptação da utopia criada por Godwin, transportada para a época medieval. A alma do homem sob o socialismo é, como observou o doutor Testley, uma minuciosa e completa repetição de todo o sistema criado por Godwin. Chávez escolheu um tema godwiniano para desenvolverem de volta Matusalém e Veus, em Deuses e Homens, aproximou a sociedade ideal de Godwin das especulações dos cientistas eduardianos. Em épocas mais recentes, desde a Segunda Guerra Mundial, os escritores ingleses voltaram a ler Godwin com renovado interesse. J. M. Murray, Herbert Redd e Charles Morgan observaram como a crítica que Godwin faz das instituições formais ainda parece válida num mundo tão cheio de governos. E críticos como Angus Wilson, Walter Allen e Roy Fuller reconheceram no romance Caleb Williamson um trabalho pioneiro sobre crime e perseguição, uma extraordinária antevisão das ansiedades que constituem o tema de inúmeros trabalhos de ficção contemporânea. 150 anos depois de sua morte, em 1836, Godwin figura, mais do que nunca desde 1797, como um marco não só para o desenvolvimento do pensamento político, mas também na história da literatura inglesa. Entretanto, permanece a ironia de que a influência de justiça política, a mais completa entre as primeiras exposições das ideias anarquistas, fosse tão evidente na literatura e no movimento socialista inglês, mas permanecesse ausente do movimento anarquista propriamente dito, surgindo apenas muito mais tarde. Pois Stirner e Proudhon não retomaram do ponto em que Godwin parou, cada um deles começa do princípio a trilhar seu próprio caminho até a liberdade.